Galerinha, deixa muito like nesse vídeo, para mim o lobinho tá derrotando vários zumbis! E comente aí, hashtag zumbi, e se vocês têm medo, não esqueça de comentar, hashtag zumbi, e ativa o sininho aí para receber vários, eu vou entregar essa família, op! Hello, meus amantes e irmãs, beleza? E hoje, mano, estamos aqui com mais um vídeo de Roblox com a minha amiga, mana, Viru! Fala aí, Viru! Que pibosa! O que que a gente tá falando? Ah, Viru! E seguinte, Viru, o que que a gente vai estar arrumando na nossa aventura de hoje, véi? A gente vai estar destruindo os zumbis malvados! Isso mesmo, Zé, então tem um porém, tipo, tem um apocalipse de zumbi! Verdade, eu tô com muito medo! Deu ruim demais, Zé, mas olha só, tipo, vamos estar derrotando esses zumbis aí, porque eu não sei o que que aconteceu, mas do nada apareceu um monte de zumbi aqui na nossa cidadezinha, Viru, então, olha só, um ajudando o outro, demorou? Aham, vamos! Então, bora que bora, véi, olha só, tipo, o zumbi fez o maior estrago aqui na escola, véi, tipo, eles destruíram tudo, Viru, nossa! Cadê, cadê, cadê? Destruiu mesmo a escola! Boa, nossa, você tá boa aí, hein? Olha só, olha só, derrota isso daqui! Derrota, derrota aí, derrotei, derrotei, belezinha! Chega mais, chega mais, cadê, cadê, cadê? Tipo, nosso objetivo... Nossa, aqui, 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 Viru! Que, 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 derrotei, derrotei! Tem o outro lá, derrotei ele, Viru, derrotei, derrotei, tá, Viru, Viru, corre, Viru! As costas, Viru, as costas, Viru! Ai, nossa! Achei que você não ia ver, calma, deixa eu derrotar isso daqui, de boenas! Mas olha só, Viru, tipo, a gente precisa, Zé, e necessita tomar essa escola de volta pra gente, então, a gente tem... Eita! Me ajuda! Boa! Olha o outro vindo aí! Beleza, ajudei você! Calma aí, calma aí, tipo, será que tem zumbi aqui fora da escola, velho? Chega aí, Viru! Chegou, vamos! Acho que tem, Zé, eu acho que tem! Nossa, 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 tem um aqui, que é isso, velho, que é isso, nossa, derrotei! Que é isso, tem outro aqui, Viru, ele tá sem cabeça, que é isso que... Uai, nossa, tá cheio, Viru, missão é recuar, missão é recuar, vamos pra dentro da escola, aqui parece que tá cheio! Então, tá cheio, eu acho que anoiteceu, aí aparece mais desse, calma, o nosso amigo ali tá em apuro, Zé! Calma, 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 espera, recarrega, eita, tá vindo mais, sinto muito, mas vamos entrar, Viru! Calma, que é isso, Zé, derrota, 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 cuidado, Viru, cuidado, vai só, Viru, vai fazer você virar uma zumbi, velho! Nossa, beleza, beleza, olha só, Viru, chega aqui, chega aqui, Zé, chega aqui, tive uma ideia, tive uma ideia, vamos ficar aqui de boinas, deixa eu recarregar, calma, tá vindo, tá vindo zumbi, nossa, deixa eu derrotar esse, beleza, mas olha só, Viru, você tem que tomar muito cuidado, porque se você deixar eles te morder, já era, você vai virar uma deles! Sim, eu vou ter mais cuidado! Olha só, olha só, mais cuidado, então fica atento aí, ó, aí derrotei, ó, o outro vindo, que isso, um sem cabeça, não, esse daqui tava com cabeça, aliás, calma, deixa eu ajudar o Zé, Viru, cuidado, nossa, esse daqui é esquisito, é melhor tipo assim... Olha esse corpo! Vem, vem pra cá, vem pra cá, Viru, parece que eles estão ficando mais fortes, velho, olha só, tem um aqui, eita, cuidado, cuidado, aí te ajudei, de boinas, então calma, vamos ficar junto aqui com o nosso outro amigo aqui, aí vai ser melhor pra gente aqui, ó, beleza, vamos ficar perto deles aqui, e agora eu vou usar espadas, eu quero ver, quero ver, vem pra cima... A espada é muito boa! Então, 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 eu quero ver, calma aí, calma aí, vamos ficar perto aqui do nosso amigo, ó, o nosso amigo, ele tá em defesa, Viru, vamos ajudar ele, beleza, derrotei, aí, nossa, mas calma aí, ele tá em defesa, coisa nenhuma, ele tá com uma snipe, Zé, ô louco, velho, que isso, da onde? Ele puxou uma snipe assim, então calma, 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 ó, cuidado, Viru aqui, toma, nossa, velho, a espada é forte mesmo, olha só, velho, um monte de apocalipse aqui vai derrotar a nossa amiga, não, 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 Viru! A nossa amiga, a nossa amiga virou uma zumbi, Zé, deu ruim, velho, deu ruim demais, você viu, né, olha só, tem outros aqui, tem outros aqui, calma, 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 mas você percebeu, né, Viru, tipo, a nossa amiga virou uma zumbi, agora deu ruim, Zé, vamos ajudar todo mundo aqui, beleza, nossa, esse apocalipse nunca acaba, Zé, tá, parece que tá vindo, é mais e mais! Então, a gente precisa de um plano, eu tive uma ideia, Viru, olha só, você, cuidado, Viru, tem um monte de zumbi aí, nossa, aí, te ajudei, mas olha só, você vai estar fazendo uma super e mega boba e a gente vai estar explodindo essa escola toda! Tá, vamos lá! É, é sério? Eu falei na zoeira, foi sério? Que isso, mas como é que você tá andando nesse negócio aí? Eita, tem um, tem um, ai, que isso, velho? Isso daqui é zumbi? Que negócio é esse? Uai, Viru, como é que você pegou isso? Eu quero isso! É porque eu tinha um ali, eu peguei e comecei a andar, é muito legal! Calma, 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 me presta, Viru, deixa eu dar um, deixa eu dar uma volta, hein, deixa eu ir! Eu não tô conseguindo sair! Poxa, velho, então calma aí, olha só, olha só, seguinte, é, fica, fica perto de mim aqui, você tá mais veróis, né, então vai ser melhor pra gente, calma aí! Nossa, o zumbi tem arma, Viru, onde você viu o zumbi tem arma, Zé? Que isso? Não, ah, não é zumbi não, eu achei que era um zumbi, velho, o camarada tudo bem, Zé, parecia, velho, vai falar que não parecia! Pareciam! Então calma aí, vamos derrotar, tem um zumbi aqui debaixo, eu não entendi como é que, como é que entrou aqui embaixo essa pessoinha, né, esse zumbi, aliás, beleza, derrotei! Aí, cuidado, nossa, velho, tem muito zumbi aqui, mas calma, Viru, vamos dar um giro aqui, tipo, vamos derrotar bastante, porque não adianta a gente ficar parado só em nenhum lugar, então calma aí, beleza, nossa, aqui um monte, 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 calma, 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 vamos ajudar nosso amigo aí, ajudei, nossa, velho, quase que o nosso amigo ali vira zumbi, Zé, espera, 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 ó, chega aí, Viru, cadê você, vem cá, vem cá, vem cá, tipo, eu preciso sua ajuda, nossa, aqui é onde joga basquete, velho, tem um zumbi aqui, Ai! Beleza, derrotei ele, nossa, eu queria jogar um pouco de basquete, né, mas melhor não, melhor não, cuidado, Viru, zumbi aí, que é isso, velho, tá cheio de zumbi aqui, ó, nossa amiga, não tem apuros, derrotei ele, boa, conseguimos, outro! Vai, Viru, vai, Viru, cuidado, 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 nossa, 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 aí, te ajudei, ó o outro ali, tá cheio de zumbi aqui, Zé, aí, Viru, cuidado, do lado, Viru, as costas, nossa, velho, calma aí, calma aí, vamos pra cá, vamos pra cá, Viru, acho melhor a gente usar aquela estratégia mesmo que eu falei, que é aquela ideia lá, Zé, é melhor você fazer uma bomba, pra gente estar derrotando todos, olha só, é um apocalipse, que é isso, nossa, é muito, 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 não, 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 Viru, me ajuda, me ajuda, me ajuda, eu vou virar, eu vou virar o zumbi, não, 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 Viru, cuidado, 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 recua, Viru, recua qualquer coisa, nossa, Zé, a gente derrotou muito zumbi aqui agora, muito, cuidado, Viru, cuidado, Viru, calma, 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 aí, as costas, Viru, tá subindo, Zé, não, 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 Viru, nossa, Zé, a gente passou um super, aí, de mega aperto aqui, né, verdade, eu pensei que eu ia ser destruída, então, é melhor você sair de perto, sai desse negócio aí, pessoinha, tipo, isso daí tá bacalhando cedo, tá, não, tá, mas eu não consigo sair, cuidado então, Viru, é melhor você recua, tipo, aproveita que esse negócio é rápido aí e recuam, Zé, toma, vem, ai, daqui, daqui, não, 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 Viru, nossa, ô, Viru, tô falando você recuar, velho, ó, aí, as costas, as costas, as costas, Viru, nossa, derrotei, ô, Viru, tá difícil, hein, tá difícil, hein, você vai virar um zumbi assim, boba. É porque eles estavam atrás de mim, eu não consegui sair, só. Ai, 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 viu, então tipo assim Toma cuidado, esse negócio é veróis Aí, então mete o pé Ah, você vai direto neles, eu não tô entendendo você não Que rolê é esse, virou Como assim, você vai virar um zumbi, virou Virou Se você virar um zumbi, eu sinto muito Mas tipo assim, eu tô dando o meu máximo aqui Mas tá sendo difícil, eita, sem munição Virou, nossa, deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim, beleza Da bem que você recuou Então calma, as costas, que isso, velho Nossa, tem muito, deixa eu, toma Tem, nossa, olha ali Cuidado, cuidado, tá vindo um monte aí pra cima de você, virou Toma, toma, aí derrota Calma, velho, calma virou Não, 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 o cara tá aí em cima, e o zumbi virou Que isso, zumbi Nossa, virou Virou, você vai virar uma zumbi, virou Vem cá, velho, você tá indo distante Não tem como eu te ajudar Não, você tá distante, Zé, nossa, calma Derrotei muito, beleza, fica perto de mim aqui Tá, tá bom Não, tá, é melhor a gente sair da escola, porque velho, na escola tá cheio de zumbi, Zé Sai daqui, licença Beleza, anda rápido Nossa, nossa, nossa Surgiu um aqui do nada, beleza Eita, calma Tem bastante zumbi aqui Espera, deixa eu usar aqui a espada Toma, toma, toma Nossa, ele tá me empurrando, velho Que isso? Que isso, que isso, que isso? Calma Nossa, velho, não entendi, não entendi nada Virou Aí, derrotei, derrotei Calma, Zé, nossa, tá aparecendo um monte aqui Beleza, eu acho que agora aqui tá amanhecendo Não tá vindo muito Eita Derrotei isso daqui Cadê você, pessoal? Vem cá, vem cá, vem cá É melhor a gente, é melhor a gente achar um esconderijo aí Então calma, velho Tô fazendo um caminho aqui pra você Espera Nossa, virou Tem um monte Que isso, Zé? Deixa eu derrotar Beleza Aqui, aqui, aqui Aqui Beleza, é muito, muito, muito Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso Muito, muito Não, 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 não Que, muito Toma Toma Nossa É muito zumbi aqui Toma Beleza Toma, derrotei Virou? Oi Cadê você? É muito, Virou Eu tô cercado Que é isso, velho Não quer atirar Emberrou 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 Remédio Transcrição e Legendas Pedro Negri